Olá fã de games, botão start pressionado, mais uma vez seja muito bem vindo aqui no SBT Games, eu sou o Digão e hoje nós vamos jogar o game roda roda sim, o game oficial do programa, muito bem o game é muito legal, muito divertido e realmente vai testar a sua sorte e as suas habilidades detalhe, o game é de graça, está disponível no portal www.sbtgames.com.br e lá os jogos podem ser acessados a qualquer hora e lugar pelo seu computador, smartphone, tablet, só precisa de uma conexão com a internet então vamos lá, você clica em jogar, escolha quantos jogadores vão participar do jogo, 1, 2, 3 se você escolhe 3, você vai jogar você e mais 2 amigos alternadamente, beleza? no caso aqui eu vou escolher 1 e os meus 2 amigos serão controlados por computador, beleza? então coloco aqui, 1, preenche o seu nome, vamos preencher o nome, digão, digão, aí, digão, aí, muito bem, jogar e agora vai começar fazenda, vamos escolher uma letra, vamos lá, A, calma, detalhe, ó, tá vendo? aparece a voz do Silvio Santos durante o jogo, isso é muito legal, ah, mais uma vez, a, um, o, não, vamos mandar um T agora ok T o que que é isso? A, 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 T, 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 S, 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 S de sapato, tem? S, S de sapato sua vez agora T de dar? calma agora tem um jogador virtual A você agora? que também errou, ah, muito bem, jogador virtual B ok P ah, plantação, ih, plantação, não, ah, eu sei, é plantação, peraí, digão, aqui, eu L L ah, que da hora aham 10 planta cadê essa cedilha? isso um cadê? um ah, um confirmou, sim uma letra B de bola, tem? eu esqueci de poder confirmar G calma, calma, eu esqueci de confirmar plantação, peraí, planta N planta são ó confirma sim então vamos lá muito bem agora como eu ganhei, hein eu vou clicar pra jogar aqui e rodo a roleta atenção, atenção, atenção não vai perder tudo também, né? ah, muito bem, digão, agora ah lá, cem, mil, mil, não, 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 não C de cavalo. Roda. Roda de novo, peraí. Tô bem. Peraí. 650 pontos. Ah, tem todas as palavras. Roda, roda. Peraí, seu Silvio, calma. Não, não, não. Vai, jogador virtual. Uau, jogador A. Passou? Não. Calma que eu tô todo louco. R, R, R. R, R. Eu não sei. Eita. E agora? Calma, calma, calma. Pode falar uma letra. Maria, tem? Sua vez agora. Vai, jogador B. Tem só, tem só. Calma, calma. Vai, perde tudo. Perde tudo. Não, pode falar uma letra. Vai, fala aí. Cá, cá. Vai, 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 rodando. Peraí, calma. Pode falar uma letra. Ó, ó. Letra ó, tem? Ok. Por. Calma, mais um. Por, tem, ele é o último. Peraí que eu já sei o último. Vavial, calavial, canavial, canavial, canavial. Tem letra N. Canavial. N, que que tem a... N? Eu não sei, eu não sei. O, co, c, l, celeiro, celeiro, cativeiro. Chiqueiro. 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 Agora sim. Que da hora. Vai, 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 Pode falar uma letra. Que querida. Quinto. Não, não, não. Ah, tudo bem. Mas ganhei. Mesmo assim. Que da hora. Agora é o seguinte. Fiquei em primeiro aqui na pontuação. Continuar. Agora vamos para a próxima rodada. Então vamos lá. Que aparecem 10 envelopes, beleza? São 10 envelopes. A gente vai escolher um envelope. São 10 envelopes. Eu vou escolher um envelope 10. Já vou no 10. O último aqui. Nossa, armas. Metralhadora. Só pode ser. Quer ver? Olha lá. M. Me. Quer ver? M. Chutar. Me. T. Você falou que é letra H, né? H e D. D, D. Olha lá. M. Olha lá. Olha lá. Me acertei. Nossa. Foi uma metralhada na palavra. Eu quero um R. Eu quero um A. Metralhadora. Confirma logo, digão. Que da hora. Que da hora. Muito da hora. Muito bem. Parabéns. Você terminou o jogo. Sua pontuação. A gente sente 2.200. Detalhe. Se eu errasse a palavra, também terminaria o jogo e apareceria a pontuação. Beleza? Agora a gente clica em continuar aqui. E aqui. Para ranking. Muito bem. Que da hora. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, dá aquele like, achou mais ou menos. Dá aquele like também, que ajuda demais. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no SBT Game. Se você ainda não é inscrito, curta a nossa fanpage no Facebook. E siga-nos no Twitter. Beleza? Então, mais uma vez, um grande abraço. Fiquem com Deus sempre. E até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.